Nós estamos num momento muito delicado da história do nosso país. Talvez não haja em nossa história um momento tão preocupante como esse aqui. Nós temos visto nos últimos anos o país mergulhando numa crise moral. É uma crise financeira, é uma crise política, mas antes de qualquer coisa ela é uma crise moral. Você que fez o módulo História da Igreja comigo, você já tem mais fundamento e mais discernimento, porque eu te trouxe informações das raízes da maioria dos partidos de esquerda. Eu não consigo entender líderes evangélicos que se dizem marxistas ou socialistas. Por quê? Eu já contei essa história aqui inúmeras vezes. Eu sou descendente de russos e polacos que fugiram da Revolução Comunista em 1917. O meu avô chegou aqui no Brasil dois anos antes. Meu bisavô, já crente, correu de lá. Por quê? Porque essa revolução, ela implantou o comunismo em muitas nações, como Polônia, como Ucrânia, como Romênia, entre muitas outras. E simplesmente eliminou, extirpou, extinguiu as religiões onde quer que essas nações estejam sendo dominadas. Eles prenderam pastores e eles mandaram pastores para a Sibéria para morrer de frio, para serem torturados e morrerem congelados. O bloco da União Soviética, ele mergulhou numa densa treva espiritual, numa densa escuridão espiritual por 70 anos. Você chega na Rússia hoje e tenta pregar o Evangelho, as pessoas não têm ideia nem de que seja Jesus. E essa filosofia é a filosofia que move todos os partidos de esquerda. Os ideais desses partidos são os mesmos ideais de Karl Marx, são os mesmos ideais de Engels. na loucura das suas ideias revolucionárias, eles começaram a pregar e a ensinar que a desigualdade social que eles deveriam combater começa na família. Eles começaram a dizer que antigamente, se você lê a literatura que fundamenta as ideias desses partidos, eles começaram a pregar que a desigualdade social começa na família, porque lá atrás, segundo eles, quando nós viemos dos macacos, não havia marido e mulher. Todo homem era de toda mulher, toda mulher era de todo homem e os filhos não eram de ninguém, os filhos eram de todos, como os animais. E todos dividiam e compartiam tudo aquilo que eles tinham. E aí alguns mais espertos resolveram plantar em maior quantidade, ter um gado em maior quantidade para ter uma maior provisão. E para isso eles precisavam de gente trabalhando e aí eles começaram a tomar mulheres para eles, gerar filhos para colocar como escravo no trabalho. Então eles dizem, a família é a culpada da desigualdade social. E essa é, queira você acreditar nisso ou não, a raiz que movimenta tantas ideias e tantos projetos de lei que tentam ser aprovados, tentam se aprovar no Brasil, com a intenção de destruir a família tradicional, de destruir a família modelo judaico-cristã. Esses são os partidos, amados, que estão imputando na educação as cartilhas de gênero sexual, como nós temos vendo, de ideologia de gênero. Esses são os partidos que estão apoiando os direitos humanos, como vocês têm visto, que apoia muito o direito do bandido, do assassino, mas não quer saber da vítima. E eles transformaram, nesses anos que estiveram o governo, o Brasil no país que nós somos hoje. Não só mergulhado em crise moral, mas financeira. E por que é importante nós nos posicionarmos agora? Porque de tudo que você já viu, que já veio à tona do que eles fizeram nesses 13 anos, que só comprovou um desgoverno. Porque o compromisso desse bloco não é com a nação brasileira. Eles nem usam a bandeira do Brasil, eles usam bandeiras vermelhas. Por quê? Porque lá em 81, o nosso ex-presidente Lula se juntou com o Fidel Castro, eles formaram o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tinha o ideal, lá em 81, de transformar todas as nações da América Latina em nações socialistas, em nações comunistas, e eles conseguirem, então, unir essas nações e edificar uma espécie de união soviética na América Latina. Parecia uma ideia utópica, só que olha a que ponto eles chegaram. Então, para esses grupos e para essas lideranças, o objetivo é transformar o Brasil em parte de um Estado maior, essa América Latina comunista. Eles querem que, em todas as nações da nossa América do Sul, da nossa América Central, ocorra o que está acontecendo hoje na Venezuela. E esse seria o caminho se nós não tivéssemos vivido as interrupções que nós vivemos. Por que é um desgoverno? Por que os nossos presidentes passados não governaram com o interesse de beneficiar o Brasil? Mas eles usaram dos nossos próprios recursos para construir porto em Cuba, para ajudar países na Bolívia, para ajudar países que têm a mesma mentalidade que eles. Então, se nós permitirmos que um partido qualquer de esquerda, com essa mente e com esse coração, suba ao poder mais uma vez, o Brasil não vai resistir. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O Brasil não vai aguentar. Financeiramente, vira caos. Vira caos, porque a economia para estar ativa, ela depende de investimento externo. Os investidores não vão botar dinheiro num país em que eles não têm confiança. Ok? Então, se sobe um líder de um partido desses e ele tenta botar um bom ministro da fazenda para tentar convencer os investidores de que tudo vai dar certo, isso não vai funcionar. Vocês estão entendendo ou não? Então, vira caos. A grande preocupação qual é? Se esse governo agora, essas eleições agora, sobem um partido como esse, a crise que nós estamos vivendo, ela é tão séria que a gente teme de verdade até uma revolução. Porque vai ser muito fácil as pessoas do centro, oeste, sul e sudeste, não aceitarem esse governo. Vai ser muito fácil nós começarmos a ver manifestações políticas sérias. Vai ser muito fácil a população começar a exigir uma intervenção militar. Uma intervenção militar era um assunto nem cojetado em rodas de bar há dois, três anos atrás. Mas hoje está se tornando um assunto em pauta. Porque se nada acontecer, amados, alguém aqui conhece alguém que morou na Venezuela, que veio da Venezuela? A Venezuela, até muito pouco tempo atrás, era um país próspero. Eles têm petróleo. Sabe o que falta hoje na Venezuela? Falta papel higiênico. Sabe o que aconteceu há quatro anos atrás? Eu estou numa sauna, no Vale Nevado, conversando com um venezuelano que tinha ido esquiar. E ele conta, a Venezuela está faltando papel higiênico. Isso há quatro, cinco anos atrás. E eu falo, mas como é que começou isso? Ele fala, começou como está acontecendo com o Brasil. Começou trazendo médicos de Cuba. Então, tudo que eles fizeram na Venezuela, eles iam tentar fazer no Brasil. Se nós dermos a oportunidade deles subirem ao governo de novo, não será mais como foi da primeira vez. Você não vai ver o Lulinha, paz e amor. Você vai ver o Lulinha revolucionário que vai tentar implantar o modelo político que ele acha que é o melhor para o Brasil. Sabe o que acontece com a igreja num cenário como esse? Tem ideia ou não? Primeiro, os nossos valores já estão sendo desprezados. Nós, para eles, somos o ópio do povo. Eles não veem valor naquilo que nós fazemos. O marxista raiz, ele é ateu. O evangelho, para ele, não significa nada. Ok? Então, para a igreja, esse é o pior cenário possível. Deus está no controle, sempre serve e sempre estará. Mas, a gente transforma uma nação com oração e com consciência na hora de votar. Amém? Então, o que eu disse ontem aqui? Votem nos candidatos que vocês se empatizarem, que vocês acharem que tenha a sua representatividade, mas que sejam honestos, que sejam ficha limpa, porque não vai ter mudança se vocês continuarem votando nas mesmas pessoas. Ok? Está na hora de renovar. Procura avaliar quem que você vai votar, se vale a pena. Está envolvido em escândalo, não está comprovadamente, roubou ou não roubou, é corrupto, não é corrupto. Vote só em quem é ficha limpa. Que mais? Pela primeira vez nesses anos todos, nós temos um candidato que realmente tem chances concretas de interromper esse ciclo. Com tudo que nós vimos acontecendo com Lula, com Lula preso, e com todo o desprezo que a classe média tem tido pelo PT, é incrível como as chances do PT reeleger um presidente são reais e concretas, ou o PT ou algum partido de esquerda aliado ao PT. Então, seja o Haddad, seja o Ciro, qualquer um deles que tiver o mesmo coração, que fizer parte desse bloco, que fizer parte do Foro de São Paulo, nós teremos as mesmas dificuldades a serem enfrentadas. Estão entendendo comigo ou não? Então, o que eu quero que vocês considerem? É a primeira vez em todos esses anos que a gente tem um candidato de direita de verdade, que pode não ser o melhor preparado, pode não ser o mais inteligente, o mais sensível, o mais polido, o que tem a melhor oratória, mas é o único que tem a chance de interromper esse plano de governo eterno que os partidos de esquerda sonham em construir. Ok? Se você não decidiu o seu voto, eu te convido a avaliar o que você vai fazer, porque o que eu estou vendo é uma certa divisão entre os evangélicos. Um quer votar no Alckmin, um quer votar na Marina, outro quer votar no Cabo Daciolo, outro quer votar... E a gente não está percebendo a gravidade da situação. Amém? Geraldo Alckmin é meu amigo, gosto dele, confio nele, gostaria de estar podendo apoiá-lo, mas infelizmente ele não mostrou a expressão até agora. E o que fez ele perder muitos votos dos evangélicos? Ele era um católico que era pró-família, mas nessa eleição ele resolveu abraçar grupos LGBT e correu na internet, correu em grupos de lideranças de pastores, fotos dele abraçado com lideranças LGBT. Então não são os meus valores, não vai me representar. Eu estava numa mesa com seis grandes líderes e todos foram unânimes. Não tem mais como apoiar e andar junto porque ele não tem posição. Ele quer agradar todo mundo e não vai agradar ninguém. Marina Silva, ela já esteve aqui na igreja, eu gosto dela, ela é uma mulher de Deus, só que é uma melancia, é verde por fora e vermelha por dentro. A base dela é socialista, é essa, ok? Ela anda junto com missão integral, ela anda junto com a teologia da missão integral, com a teologia da libertação, que é o equivalente ao socialismo barra comunismo na igreja católica e na igreja protestante. Ok? E, amados, não vai ter muita mudança. Então quem que vai mudar? Alguém que realmente represente os nossos vadores. Marina tinha tudo para ser essa pessoa, mas ela falhou em não se posicionar em assuntos importantes para nós. Então ela também foi na linha de vamos agradar a todos e colocou de vício um maconheiro, um pró-drogas. Então como é que a gente vai entrar nessa barca? Então quem que sobra? Quem que sobrou? É o único candidato que está tendo chance realmente de mudar o cenário desse país. não é o melhor preparado. Concordo, não é. Só que é o único que a gente está tendo chance de ver agora entrando com força e interrompendo pelo menos esse processo que foi o que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump. Amém? Olha como a mídia perseguiu o Donald Trump. E quando eu vejo quem são os inimigos do Bolsonaro, eu falo, eu estou escolhendo o cara certo para votar. porque ele representa aquilo que eu acredito. Ele é pró-família, ele é pró-Deus, ele é pró-valores, ele é pelos nossos princípios e mais, ele tem a chance de eleger e de destacar ministros capazes, os melhores em cada segmento, porque ele não tem alianças com outros partidos. Como que uma aliança com outros partidos acontece? A gente vai fazer aliança, mas quando você entrar, esse ministério é meu, esse é meu, esse é meu. Ele não fez com o Luio, com ninguém. Então ele vai ter chance de botar o Paulo Guedes na fazenda e os melhores e os mais capazes em cada segmento, em cada setor. Ok? Essa é só a minha opinião. Se você tem outra opinião política, e saiba que eu te respeito, não quero manipular o seu voto, eu só quero te alertar para o cenário político e espiritual, porque isso anda junto. Aquilo que comprova um avivamento é quando os mandamentos de Deus viram lei. Quando numa nação, aquilo que é contrário ao mandamento de Deus, vira lei, é porque o inferno está prevalecendo mais do que o reino de Deus. Tudo bem? Então é só para te dar um alerta, é só para abrir os seus olhos espirituais, é só para que você faça um voto consciente. Se você já tem sua convicção política, vá nela. Mas se você aceita o meu conselho, aceita a minha sugestão, meu coração é, nós temos que nos unir, porque é a chance que nós temos de interromper esse processo. Se mais um partido de esquerda subir ao poder, o Brasil não aguenta mais quatro anos, e nós vamos mergulhar numa depressão profunda, que daqui a pouco, não sei nem se você vai querer continuar morando no Brasil. Aqueles que quiserem, que tiverem chance, vão começar a ir embora, vai acontecer o que aconteceu na Venezuela. Ok? É a chance que nós temos de interromper esse processo. Quem pode aplaudir forte a Jesus? Eu vejo pessoas assustadas, porque ele é militar, e o general Mourão também. Principalmente o pessoal da classe artística, que sofreu na época da ditadura, estava a minha irmã em Cristo aqui, a Baby, e ela me mandou uma mensagem, meu Deus, não podemos deixar, os militares, esses caras são casca. Eu tive uma amiga que foi torturada, botaram ela na cela com o rato, esses militares são tudo loucos. Eu falei, era outra época, outra oportunidade, outra situação. O que ele falou, que eles estão usando contra ele agora, você vê até que ele era 20 anos mais novo. Isso foi há 20 anos atrás, a mentalidade dele é outra. realmente quando ele colocou um general de vice, eu me assustei, mas eu assisti o general Mourão, numa palestra para economistas. E ele deu show, e ele conquistou o coração dessa liderança de economistas, dos líderes investidores do mercado. Então a coisa está muito propícia, para a gente ter uma mudança, que seja favorável à igreja de Jesus. Amém, amados? Bolsonaro não me deu um centavo para falar isso para ele, conversei com ele quatro, cinco vezes. Pessoalmente, acho que tem outros candidatos mais preparados do que ele, mas agora não é o mais preparado. Agora é o que tem chance de interromper esse plano de dominação do Brasil e da América Latina. Amém? Se de alguma forma esse discurso te ofende, ou despreze, mas se você recebe um conselho de pai, nessa hora nós temos que nos unir pelo que for melhor para a igreja e para a nossa nação. Amém? Pode aplaudir forte a Jesus, porque ele é santo. Obrigado. Obrigado.